Oi, tudo bem com você? Que bom ter você aqui de novo. Fico tão feliz quando você me procurar. É sinal que você está conseguindo todos os meus filhos. Fico muito feliz quando você veio visitar e procurar para te ajudar. Afinal, só para te ajudar a ter que ser bem gostoso. Hoje eu vou fazer pergulhos com o medimento e com a boca e você vai dormir em meio a docência. Bom, espero ajudar você. Não se preocupe. Feche os olhos. Coloque o ponto de ouvido. Feche os olhos bem devagar e vá dormir enquanto vou conversar com você. Vou falar um pouco da minha vida, da minha história. Então, o nome é Inês. Eu tenho 38 anos. Sou cansada pela segunda vez. O primeiro casamento é o sétimo, mas o terceiro está tudo certo. O primeiro casamento é o sétimo. Eu sou cansada. Não me desesperei. Esperei em Deus. Eu tenho que se preparar com a casamento e se preparar com o casamento de arma. O primeiro que eu sou ansiosa. Então, estou indo. dá-me sentir bem tranquilo, bom, confiei, esquece todos os suprimentos, se o seu relacionamento não deu certo, não se desfile, tensa, tudo faz isso, eu vou fazer um suco de boca depois do projeto, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Ativee a response Ativee a response Ativee a response Ativee a response E a questão Amém. 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 Sabia que se você deixou os olhos bem e bem. Relaxa. Você vai escutar. O que você está sentindo? Você está fast. Isso. Relaxa. 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 Amém. 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 Puxa. 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 Puxa.